E aí pessoal, beleza? Olha nós aqui, eu tô aqui trazendo aqui ó, um registro aqui de vários lugares que eu fui né, aí em bastante registro, muitos lugares, muito bom, em vários lugares, praia, interior, olha, vai ficar esse belo registro aí né, espero que todo mundo goste, o meu nome é Ramos, sou do canal Viaje 9.0, certo? Nós estamos aí, tranquilo, registrando esse momento né, vamos ter tudo em foto, não tem vídeo, é tudo em foto, vai ficar registrado, acredito que seja um bom registro, né, e tudo tranquilo aí, ó, vários lugares, vários amigos, o Cumbago Campeiro aí, Danilo, Danilo Robson, Nivaldo, e o Ney, tá todo mundo aí saindo aí, certo? Vamos lá, sou Geraldo, tá tudo beleza Olha aí, também vamos agradecer né, por todos que se inscreveram no canal, agradeço muito bom, é muito bom, agora não se inscreve, quando dá aquele like, e também quando comenta né, a gente ficou muito satisfeito, eu fico muito satisfeito quando comenta né, porque cada vez que comentar é mais legal, mais interessante, e fica aí né, traz a história de todo mundo, A gente ficou muito satisfeito, e agradeço também a todos os inscritos, e aqueles que assistem também, mesmo se inscreveu, assistem, porque quando assistem um pouquinho, pelo menos não fica satisfeito, meio que não deu aquele like, é muito legal o like, mesmo não deu like, mas assistiu né, quando assistem um pouquinho, fica muito legal também, beleza? Um abraço pra todos, agradeço a todos, e um forte abraço pra todos, pra aquele que é inscrito, aquele que não é inscrito também, mas que assistiu, aquele que dá o like também, e aquele que compartilhou também, nós temos que agradecer a todo mundo, é um forte abraço pra todos, e um bom dia! Música 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 Música